E aí, mano, já fez sua fezinha? Ainda não? Então dá uma brincada na KTO, parceira do Charla Podcast. Cupom Charla, você ganha 20% de bônus no primeiro depósito. Era a história de... Vou falar aqui, parece... História de quase morte. Os caras contaram aqui pra gente. No Rio é assim, o Marcelo e o índio, no início da carreira, né? É um dia ameaça, os caras botaram a arma na cara e tudo mais. Ah, não, eu não tive isso. Sabe por quê? Eu tive muita sorte. Eu não sou um hábito que fisicamente é reconhecido. Normalmente as pessoas conhecem meu nome. E não associam a minha imagem. Então, além do que, eu sou de Brasília. Então, Brasília não tem essa cultura forte igual no Rio e em São Paulo. Então, eu andava na rua, ninguém... Os meus amigos já eram meus amigos e quem não me conhecia, não me conhecia. Então, eu tive muita sorte. Mas na Vaz, assim, apitou, jogou um pedaço? Não, apitei, apitei Vaz, apitei tudo, cara. Só que, assim, nunca tive muito problema de ameaça. Nunca tive de ameaça, assim... Tive ameaça por e-mail, sim, depois de alguns jogos e tal. Mas, velho, nunca tive... Eu nunca senti que minha vida estava em risco em nenhum momento. Essa que é a verdade. Nem no início da carreira. Já tive agressão, tentativa de agressão no início da minha carreira na CBF e tal. Mas, cara, nunca acho que... Apesar de ser bizarro isso, mas foi dentro do contexto ali... É que bom que foi em Brasília, então. Não, foi no jogo da CBF, foi a Nápoles, cara. Ah, a tentativa de agressão. Foi a tentativa de agressão ali. Aí, ali, cara, eu falei, caramba, eu fiquei... Olha só, eu comecei com 30 anos e depois desse jogo, eu fiz tanta merda nesse jogo que eu fiquei um ano e meio sem apitar. Eu fiquei um ano e meio fazendo reserva. Na época, o Gama e o Brasiliense deram da Série A. E aí, eu era muito interessado. Eu amava a arbitragem, assim, principalmente estudar e tal. Eu era muito dedicado mesmo, treinamento físico, tudo. Eu era muito dedicado, até demais. Bitolado. E aí, eu mesmo não sendo o quarto hábito daquele jogo, eu ia pegar os atos no aeroporto, levava no hotel, aproveitava pra conversar, trocar ideia. Mais ouvido que falar, porque não tinha nada pra contar, tinha muito pra ouvir. Então, pô, fui o Simon, o Salve, o PC, essa galera toda. Quando eu tava começando, essa galera eram meus ídolos. É, já estavam aí na batida, né? Porra, eu ia lá e ia aprender com os caras. Hebe. Porra, até aí, eu vi os caras trabalhando, cara. Falar, caralho, que massa e tal. E aí, eu fui trocando essa experiência, fui aprendendo. Aí, eu comecei a fazer quarto hábito pra essa galera. Toda vez, toda oportunidade pra mim era de aprendizado. Mas, João Yanaba, você fez besteira mesmo? Fiz muita. Fiz muita, até. Primeiro tempo, a galera achava que eu era ladrão. No segundo, ele sabia que eu era ruim mesmo, entendeu? Aí, foi tranquilo. É, eu tô tranquilo que é lado, né? É, claro. Mas aí, cara... Eu lembro, o Zagueiro me falou assim, você nunca vai apitar... Você nunca vai apitar além da Série C. Aí, eu falei, pô, é verdade. Tô ruim pra caralho hoje. Chegou um pouquinho longe. Era o quê? Campeonato do Goiânico? É, Campeonato Brasileiro, Série C, velho. Série C. Série C. Mas, eu fui mal pra caralho mesmo. Fui mal nesse... Na verdade, eu não tinha experiência. Até o início, né? E perdi o controle do jogo, entendeu? E aí, você começa a tomar decisões ruins. Porque você não vê o controle do jogo. Pra não estar replomado. Foi um puto aprendizado. Quando o árbitro erra, quando o árbitro faz um jogo ruim, eu sempre... Aqueles que eu conheço, que eu tenho intimidade, eu sempre ligo pro cara. Até hoje. Eu falo, cara, amanhã você é um árbitro muito melhor do que você foi hoje. Entendeu? Então, cara, leva isso pro lado positivo. Porque, assim, você teve uma experiência de vida que te tornou mais forte, não mais fraco. Sim. Então, cara, eu acho que é isso que eu aprendi, entendeu? Porque o erro você vai errar sempre, em qualquer profissão humana. Entendeu? E arbitragem mais ainda, porque envolve paixão, envolve não do árbitro, mas dos times. Os caras acham que você errou, aquela pressão, não sei o que, tal, tal. Então, você tem que aprender a lidar com isso e aprender que quando você errar, ao invés de ficar justificando teu erro, cara, você tem que saber esse erro aqui. Esse aqui, eu não cometo mais. Exato. Esse aqui, de hoje, eu não cometo mais. Entendeu? E é isso. E os caras tentaram o quê? Te dar soco? É, invadiram. Invadiram o vestiário? Tinha gente dentro do vestiário que eu não sabia, o dirigente, mas esse mesmo dirigente, eu acho que ele cansou de esperar no vestiário e foi pro campo. Aí o quarto hábito entrou na frente e sofreu agressão no meu lugar, coitado. Poxa, cara. Aí teve processo e tal, o cara ficou um ano banido, assim, né, do futebol e tal, mas assim, é o que eu tô te falando, foi experiência, velho. Pra mim, foi muito útil. Foi triste, foi ruim, até porque, pô, eu prejudiquei a qualidade do jogo. Foi péssimo pra mim. Mas eu aprendi a fazer dessa experiência ruim algo que fosse me tornar melhor. É. Entendeu? E aí eu consegui identificar o que eu tinha que melhorar e trabalhei. Porque a planejamento de carreira, cara, nada mais é do que você identificar suas fraquezas e trabalhar e identificar suas fortalezas. Potencializar. E potencializar, entendeu? Então é isso, cara. Nada mais. Nesse jogo de Série C aí, quando você saiu, você teve que fazer uma autoanálise ou tinha alguém da CBF? Sempre tem. Sandro, e aí, ó, isso aqui foi errado. Sempre tem alguém da CBF. Só que pra mim, o melhor observador de árbitro é o árbitro. Eu não preciso... Se o árbitro tiver humildade, ele não precisa de ninguém falar pra ele o que que ele acertou e o que ele errou. Ele precisa de alguém experiente pra dizer sobre controle de jogo, experiência, contar algumas experiências de vida. Isso é massa. Agora, eu não preciso de um cara falar que eu errei um pênalti. Entendeu? Eu tenho uma autocrítica, eu sei que eu errei, velho. Entendeu? Eu vejo o lance depois, eu sei que eu errei. Então, assim, eu acho... Pra lances técnicos, o Swap não precisa de ninguém. Ele precisa de alguém pra dar essa experiência de vida, de campo. É. E como manejar uma situação mais difícil, outra e tal. Isso é do caramba, entendeu? É. Sensacional, cara. Aqui, pra galera, né? Tem até um comentário aqui, o Lucas Mota. Acho muito foda ter culhão pra ser árbitro. Não sei se teria essa coragem. Exatamente. Essa parada. A galera tá na posição de torcedor, né? É. Você tá em 15 torres, né? Tá na equibancada. Olha que merda que ele fez, que absurdo. Mas se coloca no papel de estar no meio da arena, o controle do jogo, a parte de leis, de regras, é tua. Não, eu acho que essa época de Vars, é ou no Sandro... No caso do Lázaro, a Série C já do Brasileirão. Mas, pô, o que os caras contam aqui no início da carreira... A Pitá na praia. A Pitá é, na praia. O Arnaldo, todas as histórias... É. A Fugia é pelo mar, né? Porra, é.